O Eu Te Amo Grande, extenso Alto, profundo É o Teu Amor Santo, intenso Justo, eterno É o Teu Amor É o Teu Amor O Eu Te Amo que ecoou pela história Foi dito quando abriu mão da Sua Glória E eu tão fraco, tão errado Tão frágil, machucado E o Senhor me amou E o Senhor me amou Grande, extenso Alto, profundo É o Teu Amor É o Teu Amor Santo, intenso Justo, eterno É o Teu Amor É o Teu Amor É o Teu Amor É o Teu Amor Verbo de Deus Verbo de Deus Desceu, viveu entre nós Por nós morreu, mas ressuscitou Verbo de Deus Desceu, viveu entre nós Desceu, viveu entre nós Por nós morreu, mas ressuscitou Verbo de Deus Verbo de Deus Desceu, viveu entre nós Desceu, viveu entre nós Por nós morreu, mas ressuscitou Grande, extenso Alto, profundo É o Teu Amor Santo, intenso Justo, eterno É o Teu Amor 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 É o Teu Amor